Um dado não viciado de seis faces, cada qual com um número, tá ali, foi lançado por quatro vezes e cada lançamento teve seu resultado anotado. Então, eles foram lançados quatro vezes, não é isso? Quatro vezes. Aí, vamos lá, outra questão de probabilidade. A probabilidade, ó, tá aqui, ó, a probabilidade de que em todos os lançamentos o número anotado seja menor que três é de, vamos lá, mais uma questãozinha de probabilidade. Quanto é dado também? Pô, de dado, pessoal. Dado. E eu uso essa ideia de dado, nós usamos geralmente até pra explicar a probabilidade. Acho que eu uso porque todo mundo usa, né? Porque o dado dá realmente essa ideia de chance. Qual é a chance de tirar um número ímpar? Qual é a chance de tirar um número maior do que quatro? Exatamente. Menor do que dois. Isso é que sempre começa assim, né? Pô, sempre começa assim, gotinhas do saber. Vamos lá. E aqui não foi diferente, só que teve quatro etapas, né? Então, tá aqui, ó, o dado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Probabilidade de que ele seja menor do que três. Pode ser o quê, Renato? Um e dois apenas. São os únicos menores do que três. Um ou dois. Então, eu tenho aqui duas possibilidades. Num total de seis. Então, em cada lançamento, em cada lançamento, a chance de acontecer isso é duas, hein? Seis. Passando o facão nos caras, né? Então, divide aí por dois. Vai dar um terço. Vai dar um terço. Posso remunerar aqui? Ah, mas não tem um terço. Calma, não acabou ainda. Só que você tem que entender que ele fez o quê? Quatro vezes. Isso vai acontecer quatro vezes. Então, vai ser probabilidade igual um terço, vezes um terço, vezes um terço, vezes um terço, vezes um terço. Que vai dar quanto isso aí, irmão? Um sobre oitenta e um. Por que vezes? Porque a primeira e a segunda e a terceira e multiplica, tá? É a regra do I. Oitenta e um, letra D de dado. Marca aí. Vambora. Show de bola.